Oi, oi, oi pessoal do YouTube! Gente, eu não sei nem pra onde começar. Essa minha cara de doente, de gripe, essa luz aqui no fundo, mas assim, tudo pra manter constância no YouTube. Tô gravando esse vídeo à noite, gripada, mas o que importa é o conteúdo, né? E não quero deixar de manter a constância por aqui, por circunstância nenhuma. Então, vamos do jeito que dá mesmo. Me perdoe qualquer coisa. Mas é isso aí, né? Hoje eu quero dar continuidade à nossa série de vídeos. Quem assistiu o vídeo passado tá ligado já que nós vamos falar um pouco mais sobre comportamentos inapropriados, né? Indesejados, desafiadores em crianças com autismo. E é o seguinte, antes de começar, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Pessoas já estão me procurando, né, em relação à mentoria, né, que eu abri vagas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link, você vai direto pro meu WhatsApp. E lá eu vou te passar informações, né, de como que funciona, valores, sobre a mentoria que eu comecei a dar para pais, mães, famílias, professoras, né? E principalmente o pessoal que trabalha em Ministério Infantil, né? Em igrejas. Porque como eu comentei no vídeo passado, né, eu também vou começar a dar mais enfoque em temáticas relacionadas à inclusão na igreja, né? Como incluir crianças e famílias atípicas com qualidade dentro da igreja. Então, você, né, que tem interesse no assunto, que quer ser acompanhado por mim, né, que quer o meu acompanhamento, quer que eu tenha dúvidas, dê sugestões, que eu planeje com vocês, né, algumas, não, várias atividades para os seus filhos, crianças, enfim, é só entrar em contato comigo. E bora lá começar o vídeo, não vai ficar muito longo. Bom, no vídeo passado, eu comentei um pouco, né, sobre o que era e o que não fazer muito por cima em relação aos comportamentos inapropriados, né? Que basicamente tem quatro funções, né? Uma muito presente, né, muito forte em crianças que não falam ainda é a questão da comunicação. Crianças que tendo a se comunicar e como não conseguem, né, principalmente aquelas que não têm nenhum complemento, nenhum tipo de comunicação alternativa, elas acabam usando do comportamento, né, para poder emitir alguma coisa que não está legal, alguma coisa que não está bem. Então, elas usam muito desses comportamentos porque elas não sabem se comunicar bem ainda, né? E isso muitas das vezes acaba sendo a causa de muitos comportamentos indesejados do meu filho, né? Porque ele ainda não sabe se comunicar com palavras. Enfim, aí a segunda função é a obtenção de atenção, né? A criança querer atenção. A terceira é a obtenção de alguma coisa, de objeto, de alguma comida, de algo que ela queira muito. E a última função é a questão da fuga, né? Crianças que não querem fazer alguma atividade, que não querem estar naquele lugar, é a obtenção da fuga, né? Do esquivamento. Então, é o seguinte, como eu estava falando no vídeo passado, é muito perigoso quando a gente tenta extinguir o comportamento, quando a gente não sabe a função, né? Então, eu vou dar um exemplo. A criança, ela abriu o berreiro, né, ficou chorando. Ou então, começou a tacar tudo no chão. E eu simplesmente viro a cabecinha, penso que não estou vendo e está tudo certo. Não é assim. Não é assim que se trata. Então, o ponto crucial é você, primeiramente, observar muito a pessoa, muito a criança, para que você possa entender qual é a função, por que ela está fazendo aquele comportamento inadequado, certo? Porque, olha, vocês sabem que só o fato de vocês fingirem que não está vendo ou ignorarem, se a função do comportamento não é a atenção, pode piorar a situação, pode reforçar ainda mais esse comportamento. Então, já vai ficar aqui para a atividade, para vocês. Anota aí, para não esquecer. Meu filho tem muito comportamento inapropriado, inadequado. Mas, peraí. Qual é a função desse comportamento? Qual é a função? Por que ele está fazendo isso? Ah, não sei. É do nada que acontece, não. Não é. A gente acaba ali no calor do momento, na agonia do momento, na verdade, né? Não sabendo por que ele está fazendo aquilo. Mas, quando a gente para e tenta observar, aos poucos, pode demorar um pouco, mas você vai chegar a uma conclusão. Bom, eu acho que é isso. Não, não é para a atenção, não. Eu acho que ele está querendo alguma coisa que não pode agora. Ou não, eu acho que ele não quer fazer isso. Está fugindo, por isso que ele está gritando. Entendeu? Então, identificar. Anotem aí. Identificar a função do comportamento. Se a função não for a atenção, não adianta você simplesmente ignorar. Aí, tá bom, né? Não é a atenção que ele quer. Ele quer algum objeto, alguma comida, alguma coisa que não pode no momento. Como eu vou... Se meu filho não fala, como é que eu vou saber o que ele quer, né? Se ele ainda nem se comunica direito. Muitas das vezes, quando a criança quer obter alguma coisa, gente, ela usa do próprio corpo. Ela dá um jeito de se deslocar, de alcançar aquilo que ela quer. Então, preste atenção. Quando seu filho quer alguma coisa, seu filho, seu aluno, ele não vai ficar paradinho no lugar. Principalmente se ele não falar. Ele não vai falar. Ele não vai ficar esperando você dar para ele. Ele vai, de alguma maneira, conseguir aquilo com o corpo. Vai querer correr para pegar, vai querer esticar a mão, vai querer fazer alguma coisa. Então, aí você já pode estar ligado que é para conseguir, né? Que é para obtenção de algum objeto, né? E também não posso deixar de falar sobre a atenção, né? E nesse ponto, me pega muito, assim, né? Porque, assim, eu tenho um filho, né? E ele é filho único. E eu tenho o meu dia todo programadinho, né? Para poder dar o meu melhor para ele, né? Para que a gente possa fluir de uma maneira legal no dia, sabendo de todas as necessidades que ele tem. Então, eu programo o meu dia, o meu trabalho, para que eu possa dar atenção para o Matheus. Eu, como mãe, eu... É meu instinto fazer isso. Só que, assim, gente, eu não estou falando que a gente não tem que dar atenção para as crianças. Só que, assim, a gente, às vezes, acaba dando atenção excessiva. E aquela criança acaba ficando muito responsiva. Não pode ficar um segundo sozinha que chora. Entende? Então, assim, é bom a gente ir treinando aos poucos, para os nossos filhos, para as nossas crianças, até o momento dela sozinha, né? Brincar um pouquinho sozinha, sabe? Ter esse momento mais independente, para que ela não fique tão independente da gente e que não acabe gerando essa atenção, essa busca de atenção excessiva. Então, eu acho que eu... Eu falei sobre a comunicação? Se eu falei, eu vou falar de novo, né? Porque crianças que não falam, elas tendem, né? Que não falam e que não se comunicam, na verdade, né? Porque falar é diferente de se comunicar. Elas acabam, né? Gerando mais comportamentos inadequados, porque não conseguem expressar aquilo que elas querem, aquilo que elas sentem, né? E aí, acaba complicando um pouquinho para esse lado, né? Por isso que é tão importante. A gente, desde pequenininho, se a criança tem atraso na fala, né? Dar alguma alternativa de comunicação para essa criança, né? Falar com a equipe, conversar direitinho, né? Com a Fono, com a psicóloga, né? Com o comportamental, enfim. Dar para essa criança, uma voz para que ela possa se comunicar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, amanhã. Amanhã? É, acho que amanhã. O vídeo curtou aqui tudo para tentar me parar, mas não vai conseguir. E é isso, gente. Acho que amanhã eu volto com mais um vídeo para vocês. Acho não. Amanhã eu volto com mais um vídeo para vocês. E deixem aqui nos comentários dúvidas, sugestões, aquilo que vocês querem ver por aqui, tá certo? E não se esqueçam de clicar no link para saber um pouco mais sobre a mentoria comigo. Espero estar ajudando vocês com esses vídeos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.